E novas evidências mostram que Marte pode ter tido vida no passado, graças à alta quantidade de carbono orgânico no planeta vermelho. Vejam detalhes. Um novo comunicado divulgado pela NASA apontou que foi localizado carbono orgânico em taxas surpreendentemente altas no solo de Marte. Esse elemento pode ser derivado de fontes não vivas, como vulcões. No entanto, isso reforça a teoria de que Marte pode ter tido vida há milhões de anos. Os pesquisadores da NASA disseram que encontraram pelo menos de 200 a 273 partes por milhão de carbono orgânico. Isso é comparável ou até mais do que a quantidade encontrada em rochas em locais de vida muito baixa na Terra, como partes do deserto de Atacama, na América do Sul, e mais do que foi detectado em meteoritos de Marte. O carbono orgânico é ligado com hidrogênio e está presente nas moléculas que compõem todas as formas de vida conhecidas. No entanto, a existência do elemento por si só não prova que já existiu vida em Marte, mas dá um grande direcionamento para as pesquisas. No solo marciano já foram localizados, por exemplo, indícios da existência de rios e lagos no passado, indicando que o planeta pode ter tido vida há bilhões de anos, embora seja considerado inóspito atualmente. E uma tempestade solar atingiu a Terra de surpresa e causou brilhos no céu em diversos pontos do planeta. Vamos acompanhar. O novo ciclo solar, que começou em 2019, é considerado bem mais intenso do que o anterior, com um número maior de fenômenos ocorrendo no Sol. Prova disso é que a Terra foi atingida de surpresa por uma tempestade solar entre os dias 25 e 26 de junho. O fenômeno foi classificado como G1 na escala da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica. Uma tempestade dessa classe não afeta a saúde humana na superfície da Terra, mas pode causar flutuações da rede elétrica e nas operações de satélite. Outro destaque é que as tempestades G1 podem causar a aurora boreal no hemisfério norte, principalmente em regiões dos Estados Unidos, Canadá, Rússia e Groenlândia. O fenômeno foi considerado inesperado e ocorreu junto com um alinhamento extremamente raro de cinco planetas, onde Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno se alinham no céu em ordem de proximidade com o Sol, algo que não ocorria desde 1864. Em Calgary, no Canadá, o fotógrafo Harlan Thomas capturou uma imagem das auroras. Por lá, o fenômeno durou cinco minutos. O fenômeno durou cinco minutos. O fenômeno durou cinco minutos.